que era intragado assim, fala um nome aí de alguém que era soberbo, escroto, quem vem na tua cabeça quando a gente fala isso, além da Luana Piovani, lógico, quem é que vem na tua cabeça quando a gente fala isso? Cara, eu acho que tinha uma, eram mais algumas atrizes, cara, aquela Fernandinha Rodrigues, eu acho, Fernanda Rodrigues, cara, tem um outro ator também que é um babaca, velho, babaca, o cara é um que faz, apresentava, era repórter do Luciano Huck e depois fez aquele Vai Pra Onde no Multishow, é o... Bruno de Luca? Ele mesmo, caraca, meu irmão, esse moleque, ele se acha a última bolacha do pacote, ele se acha o famosão, cheio de marra, entendeu? Caralho, filha da puta, e aquele episódio seu com a... Quer outro ator, um ator internacional, que é assim, que veio tentar furar, esse sim, veio com guarda-chuva pra furar o meu olho, é, Jude Law, Jude Law, que é isso, Bruno? Tentou furar teu olho? Tentou furar meu olho. E tem cara... É, tem uns cara, porra, internacionais que não gostam, né, por exemplo, o... Esse aí foi engraçado pra caralho, Owen Wilson, Marley e eu, Owen Wilson, meu irmão, ele brinca de gato e rato, gato e rato, ele, meu irmão, ele sai, e eu tô vendo, ele saindo com boné, com a camisa, com a bola aqui assim, né, indo pra praia de camisa de golinha e tal, meu irmão, ele saindo assim, por trás dos carros, se escondendo, eu só assim, eu não tô vendo. Aí eu vi, ele indo lá, ele saiu do fazano, foi lá na, porra, naquela esquina lá daquele Astor, tá ligado? Aquele restaurante lá, atravessou lá, desceu na areia e eu, fingindo que não tô vendo, eu já falei pro cara que trabalhava comigo, André, já vai lá monitorar. Aí o André, o André que já tava na outra posição, já foi monitorar, ele desceu na hora que ele entrou na água, meu irmão. Ele não, ele veio caminhando por baixo da areia, entrou na água atrás da gente, tipo assim, ele ia fazer isso, ia nadar, mergulhar, né, e voltar pra dentro do hotel e passar pela gente, de sacanagem, pra gente ver, caralho, perdemos o cara, não fizemos o cara na praia. Ele ia sacanear a gente, tá entendendo? Meu irmão, aí, porra, ele, na hora que ele entrou na água, meu irmão, eu com a máquina pronta, fui descendo na areia pra chegar pra ele me ver, irmão, o maluco ficou até desnorteado, perdi, porra, ficou boladaço, boladaço. É, cara, essas brincadeiras assim de gato e rato também, aí eu achava divertido. O cara também que não, o Jared Leto também, o Jared Leto também não gostava muito, não, ele tentava dar uns perdidos. Agora, um cara que não gosta de paparazzi, mas que, porra, eu ajudei ele, ele tava perdido, ele tava andando de bike, se perdeu lá perto do Rio Sul, aí eu mostrei pra ele o caminho que ele tinha que fazer pra, ele tava indo pro Corcovado de bicicleta. Aí, é, aí era o do Gladiador, o... Russell Crowe. Russell Crowe. Russell Crowe. Russell Crowe. Doido pra ser roubado. Aí ficou andando comigo praticamente, andando, eu falei, segue o meu carro, aí eu fui andando devagarzinho, ele seguindo de bike o meu carro, botei ele no caminho, né, laranjeiras ali, subi e tal, aí ele, porra, chegou lá em cima, aí ele fez a foto posada pra mim, cara, ele não faz foto pra paparazzi nenhum, ele, porra, arruma briga, bate na câmera, quebra a câmera, comigo o cara, meu irmão, o cara falou, porra, you are very nice paparazzi, you are nice paparazzi.